Atenção, ajeitando o pé de Pelé, pintou o aniversário, vai marcar, atirou, gol! Uma beleza de gol! Todo mundo, Brasil, Pelé! Acontece. Perdoa, bring the recorder. Ah, acho que porque tá gravando, sem estresse. Olá, pessoal, é o meu prazer apresentar pra você a Juliana Esquisa e Cooperação com a Unicamp, a Universidade de São Paulo, já passou um tempo nos Estados Unidos, deu uma passada em Portugal na Universidade Trás-Os-Montes e Alto Douro, um nome sensacional. Atualmente, ela é postdoc na área de Biomecânica e Cinesiologia na Universidade de Viena, no Instituto de Esporte e Wissenschaft na Áustria, tem mais de 20 publicações internacionais e, atualmente, a experiência da escalada na realidade virtual. Além disso, ela ama escalada e bouldering. Já escalou paredões na praia de Fortaleza e Ubatuba até montanhas na Europa. Curte o windsurf e ama Beyoncé. Ju, como você tá? Eu tô bem. Eu adorei essa introdução. Meu Deus, eu tô chocada com os detalhes importantes sobre a minha câmera. É! Super detalhado. Sim, sim, sim. Eu fiz a House of Cava e eu mandei muito bem aqui. Muito bom. Ju, eu queria falar hoje sobre o seu paper chamado... Tem um título super interessante pra falar. Entropy Measures Can Add Novel Information to Reveal How Runners' Heart Rate and Speed Are Regulated by Different Environments. Ju, a primeira pergunta é meio simples. Qual foi a motivação e a história por trás desse paper? A motivação foi puramente... Dentro... Assim, vou dizer, uma motivação científica. Não teve uma motivação prática. Eu não sou corredora, na verdade. Eu não sou uma pessoa que gosta de correr. Tem quem gosta de correr, mas eu mesma não gosto. Então, não tem uma motivação prática ou afetiva com relação à corrida. Mas é uma motivação científica em termos de conseguir perceber de que formas o ambiente que a gente vive, logo, os ambientes que a gente pratica, as nossas atividades, estão relacionados com o que acontece no nosso corpo. No caso do meu trabalho, com o que acontece com a frequência cardíaca e com a velocidade que a gente imprime na hora de correr. Então, acho que é isso. Sim. Me conta um pouquinho da história desse paper. Como foi a reação dos seus colegas, dos seus pais, quando você falou assim? Não, essa é a ideia. Eles acharam meio, vamos dizer, conservativa demais ou muito ousada? Como foi? Ou foi uma coisa que eles assimilaram bem? Foi uma coisa... Eu fiquei surpreendida como foi... Como gerou interesse, como despertou interesse nos meus pares. Porque, como você já introduziu, eu tenho uma linha de pesquisa muito grande no futebol. E para ser um pouco mais específica, uma das coisas dentro do futebol que eu tenho estudado bastante nos últimos anos é como os elementos do ambiente no jogo de futebol alteram o desempenho dos jogadores. Então, como diminuir ou aumentar o espaço que eles jogam afeta a forma que eles correm. Como, sei lá, reduzir ou aumentar o número de jogadores de uma equipe dos oponentes altera também como eles se movimentam. Então, todas essas coisas são bastante estudadas no desempenho, no ensino-aprendizagem de modalidades coletivas, por exemplo. Sim. Mas, ao contar a ideia para os meus colegas, inclusive os coautores do trabalho, e a gente discutir que a gente poderia explorar essa exata ideia com relação a esportes individuais, por exemplo, como a corrida, é interessante porque o corredor normal, o corredor médio, ele sai para correr por aí, né? Ou quando o tempo não está muito bom, o cara corre dentro da academia, quando o tempo está bom, principalmente aqui na Europa, que essa sazonalidade, ela influencia bastante na forma da prática, é que o corredor, ele também interage muito com o ambiente. A gente ficou curioso para saber de que forma isso afeta parâmetros da saúde ou do desempenho mesmo, dependendo de como a gente for considerar essas medidas biológicas que a gente tira para entender essa relação. Então, foi uma coisa que os interessou, porque a gente trouxe um problema que a gente vê muito frequentemente dentro do esporte coletivo para entender essa relação do esporte individual. Entendi. Nossa, bem interessante. Essa ótica é bem única, né? Eu estava pensando sobre a definição de entropia, porque eu acredito que não é necessário entender o que entropia significa. A entropia, ela é uma medida que vem da física e da matemática. E ela vai medir não só lá, mas em todas as áreas que as pessoas acabam aplicando esse conceito, ela mede mais ou menos ordem e desordem de um sistema. Então, dentro de um sistema, quando a gente fala em sistema, a gente fala de uma coisa que a princípio parece um pouco etérea, né? Sistema, a entidade-sistema. Que, na verdade, é como a gente dá nome de uma coisa que é feita de várias partes. E essas partes interagem entre si. E a medida de entropia, ela é uma medida que é uma forma da gente quantificar a interação entre essas partes que formam o todo do sistema e em termos de ordem e desordem, esse princípio. Muito bom. Muito boa a explicação. Achei bem interessante. Uma coisa que eu achei bem relevante da introdução do seu paper foi a questão que vocês usaram esse acaboço teórico chamado gibsoniano, de Gibson, para tentar entender esse fenômeno. Por que vocês acharam que, ao invés de fazer isso lá de fora, vocês não fariam isso no laboratório? Por que você acabou o teórico de testar realmente essa tal variabilidade que, no futuro, você debruça mais sobre o assunto? Você achou isso importante fazer isso no ambiente normal? Porque tem uma coisa importante a ser considerada. Toda vez que a gente vai, sei lá, que a gente vai quantificar um fenômeno, é a gente, principalmente quando, sei lá, dando um exemplo mais prático, quando a gente quer estudar qualquer interação de um corpo humano, do ser humano, no ambiente, para entender alguma coisa que está acontecendo com ele, a gente tem que se aproximar ao máximo da realidade daquele fenômeno. Então, tentando ser ainda menos vaga, um pouco mais específica. No caso dos corredores, um corredor médio, ele não treina todos os dias dentro de um laboratório de biomecânica. Seria bem estranho, né? Seria um pouco complicado, né? Se eu conhecesse uma pessoa assim, eu ia sentar com ela e conversar. Amigo, vamos entender o porquê que você está fazendo isso com você mesmo, né? Então, o corredor médio, ele não corre todos os dias para treinar dentro de um laboratório de biomecânica. Onde ele naturalmente corre é na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapé. Então, se é para a gente tentar entender como o ambiente interfere na frequência cardíaca dele, ou interfere na forma como ele mede a velocidade com que ele realiza a corrida durante todo o trajeto, a gente tem que ir para onde ele está executando a tarefa, que é na rua, na chuva, ou numa casinha de sapé. Não, achei muito bom isso, porque já passou da hora da ciência extravasar os muros da universidade, né? E todo mundo que usa esse arcabouço teórico gibsoniano, eles barram muito mais na realidade em si do que uma realidade montada e controlada no laboratório, que para alguns tipos de ensaios, estudos, é necessário. Mas, por exemplo, se a população e o foco, como é na sua pesquisa agora, foi os corredores médios, não faz o menor sentido colocar um monte de aparato e colar um monte de marcas neles e IMG e assim por diante. Bem interessante. Ju, falando em métodos, eu queria fazer uma pergunta para você, porque eu achei bem interessante a ausência dessa informação. Eu vi que vocês tiveram 12 participantes, mas lá não tinha o sexo deles. Eu não achei se eles eram meninos, se eram meninas, se eles eram diversos, você lembra disso ou foi um erro que passou despercebido? E, além disso, é uma pergunta que também talvez seja interessante, porque a gente sempre pensa no N, no número mágico de quantos participantes são essenciais. Por que 12? Foi um número que vocês coletaram? Pode falar a real. Qual é a história atrás desses 12 atletas, 12 participantes? Eu vou tentar lembrar de todas as perguntas. Primeiro, porque a gente não descreveu qual era o gênero da amostra, né? Nós não descrevemos o gênero da amostra, não foi por uma omissão, mas o gênero não é uma informação relevante nesse aspecto. Porque tanto homens quanto mulheres, dentro desse gênero biológico, homem e mulher, masculino e feminino, com relação à nossa pergunta do trabalho, como é que os corredores interagem com o ambiente durante a corrida? Então, eu não acredito que o gênero vai ser um fator determinante nisso. Então, o fator determinante foi serem corredores experientes, serem corredores que sistematicamente treinam corrida, que sistematicamente correm em ambiente outdoor. Então, esses eram fatores determinantes. O gênero, não. Entendi. Do nosso ponto de vista, e na revisão de pares, isso também não foi uma questão. Com relação ao número, aí a gente cai naquele probleminha logístico de toda a pesquisa científica, né? Então, a gente começa sonhando que a gente vai conseguir analisar 50, 100 corredores. A gente consegue encontrar... Aí a gente cai dentro desses parâmetros que precisam ser atingidos para que a amostra fique homogênea, para que a gente consiga entender o fenômeno da melhor forma possível. Então, todo mundo tem que correr, tem que ser experiente na corrida, ou seja, ter alguns anos ali realizando corridas sistematicamente. Tem que treinar sistematicamente de duas a três vezes na semana. Então, a gente precisa controlar a amostra de uma certa forma para a gente ter um grupo homogêneo, né? E aí entender dentro dessa homogeneidade o que acontece com eles. Então, a gente começou com... acho que foram 22 ou 23 corredores. e aí como eles tinham que fazer pelo menos três ou quatro corridas em diferentes setups, vamos colocar assim, com diferentes características, eles tinham que fazer um teste de memória antes e depois, eles tinham que fazer visitas ao laboratório para a gente tirar umas medidas antropométricas, para a gente conversar. Então, é um trabalho longitudinal, de uma certa forma, e isso acaba restringindo. Então, pessoas vão desistindo no meio do caminho e aí a gente foi perdendo um pouquinho desse número de participantes. Mas isso não atrapalhou em nada, acho, umas conclusões interessantes do trabalho. Obrigado pela explicação. Bem relevante, porque eu acredito que as pessoas possam emergir normalmente com essa pergunta, porque só 12 é um número que talvez seja essencial para fazer pesquisa nesse número e assim por diante. Mas a explicação é muito legal. Ju, eu estava vendo que vocês esbarram muito nessa questão de reforçar a necessidade de variabilidade. Isso achei muito legal, porque eu me lembro na minha formação enquanto educador físico, que a variabilidade era muito específica para a iniciação esportiva. Não se ouvia falar isso para o atleta que queria, por exemplo, alterar o nível de atividade física ou conseguir um nível melhor de saúde. E achei bem interessante que hoje em dia, e até mesmo nesse paper, você mostrou que de fato, até mesmo para aqueles que não estão passando por um processo de aprendizagem motora ou de retenção de movimento ou de novos movimentos, a variabilidade também é importante. Você pode debruçar um pouquinho mais sobre esse assunto? Como você vê que a variabilidade para treinos para as pessoas que querem aumentar o nível de saúde ou são pessoas normais sem ter ambição de performance, qual a importância da variabilidade para eles no treinamento físico? A variabilidade nos últimos anos, a variabilidade, enfim, em tudo que ela pode estar associada dentro do movimento, então, a variabilidade na hora de, nesse contexto de ensino-aprendizagem ou a variabilidade na questão da saúde das pessoas. Eu quero dizer assim, esse é um tema, essa é uma questão que veio mudando um pouco o foco nos últimos anos. Então, ela foi bastante explorada no contexto de ensino-aprendizagem, mas ela ultrapassou bastante a barreira da importância neste contexto e também entrou muito forte na questão da saúde. Sim, de fato. Então, um sistema capaz, variável o suficiente para ser flexível aos ajustes que a gente tem que fazer em várias coisas da nossa vida. Então, o exemplo clássico é no batimento cardíaco das pessoas que tiveram algum problema cardíaco e as pessoas saudáveis. As pessoas que passaram por algum problema cardíaco, elas têm uma diminuição na variabilidade natural do sinal cardíaco. Enquanto que as pessoas saudáveis mantêm um nível de variabilidade determinado lá, que é um pouco mais alto do que essas pessoas que tiveram doença. Sim. Então, isso significa que é importante para a sua saúde que você mantenha uma variabilidade natural, seja capaz de produzir essa variabilidade natural em termos de frequência cardíaca. E esse tema aqui era tão importante no ensino-aprendizagem, que passou a ser importante na área da saúde das pessoas cardíacas, por exemplo, ou entender melhor como recuperar ou como incentivar a frequência cardíaca de uma pessoa doente para ficar um pouquinho mais saudável, extrapolou com esse nosso paper para o ambiente de corredores. Então, esse acho que é um conceito que ele é tão bem estabelecido, a boa função da variabilidade, que a gente conseguiu encontrar ele quando a gente pegou e botou os corredores para correr em diferentes situações contextuais, em diferentes lugares. Então, a gente botou corredores para fazerem uma corrida típica deles de 40 minutos no trajeto mais usual, porque o corredor regular ele tem o trajeto que ele mais gosta de fazer, que é mais confortável para ele por diversos motivos e que ele faz mais. A gente pediu para eles escolherem um lugar na cidade ou em volta da cidade que eles nunca tivessem feito antes. Pegar mesmo, sentar no mapa, olhar e falar assim hoje eu vou correr 40 minutos nesse lugar e que nunca tinham corrido antes. E fazer uma corrida numa pista de atletismo, 40 minutos rodando em volta da pista de atletismo. E a gente conseguiu ver que a variabilidade que a gente encontrou tanto na velocidade desses corredores quanto na frequência cardíaca deles foi maior ou a gente teve indício de que correr sempre no mesmo lugar não gera a variabilidade que você precisa para o seu coração, por exemplo, para como o seu coração bate. Sim. Logo, remetendo àquilo que eu falei dos cardíacos e dos saudáveis, a gente pode fazer esse paralelo. Então, uma forma de você manter o seu coração batendo de uma forma não regular que é importante para você é você mudar os locais onde você treina. De fato. Eu achei esse marcador fisiológico da variabilidade do batimento cardíaco muito, vamos dizer assim, simples de compreender porque hoje em dia esse nível de informação ele é online e ele é muito fácil de acessar com quase todo o aparato tecnológico seja de um celular um relógio um smartwatch essas coisas assim achei muito interessante porque se as pessoas entendem a importância de ter essa variabilidade do batimento cardíaco elas podem por conseguinte também promover mais saúde para si mesmo alterando a rota da sua caminhada e da sua corrida achei muito legal. esbarrando já mais no final na sua discussão eu achei bem legal bem interessante esse paralelo com a monotomia com a rotina e de fato voltando à variabilidade que a falta de variabilidade pode também ter uma influência em outras esferas da vida como tomada de decisão e assim por diante. Pensando bem nisso nessa questão de tomar decisão e entendendo que esse assunto está um pouco mais digerido para as pessoas que vão usar esse assunto no futuro vamos dizer assim treinadores esportivos ou professores de educação física como você vê a aplicabilidade dos seus resultados para essas duas populações vamos dizer treinadores esportivos e professores de educação física se você tiver um tempinho mais para cientista do esporte como você vê a aplicabilidade dos seus resultados ou a transferência dos seus resultados para esses três grupos de pessoas ligadas ao esporte independente do grupo com o qual você trabalha sejam crianças na escola sejam atletas de ponta ou sejam pessoas praticantes de atividade física inegavelmente a gente precisa se preocupar com o fator saúde dessas pessoas então em determinados momentos em que você lá para o seu atleta de alto desempenho ele não vai estar naquele dia da semana ele não precisa fazer nenhum treino muito específico para uma determinada capacidade que ele tem que desenvolver mas ainda assim ele precisa de uma carga moderada para manter um nível ali de carga e conseguir completar a carga que ele precisa para o treinamento semanal enfim lembrar que você pode usar desse resultado não vou pedir para o meu atleta fazer corrida de novo em volta do campo vou sair com ele e vou dar uma volta pelo bairro sabe vou correr em volta do bairro então para as crianças ao invés de você fazer o aquecimento do mesmo jeito todos os dias de repente fazer um aquecimento com as crianças em volta do parquinho a mesma estrutura a mesma coisa mas mudar o ambiente mudar alguma coisa ali de algum jeito é legal e o personal trainer é da mesma coisa então assim eu acho que não são grandes mudanças mas a informação ela é muito rica a aplicação é muito simples é simplesmente gerar alguma coisa diferente no ambiente que a pessoa vai realizar aquela prática muito legal muito legal a última parte de todas é Ju você teria alguma dica para quem está começando agora a se envolver na área de ciência do esporte para quem está começando agora na área de educação física você teria alguma dica pessoal que você viveu ou que você ouviu de alguns dos seus pares seria alguma dica para uma futura geração de cientistas do esporte os seus pares de sortes foram e輕Il que você tiver que 나� que você que você ouviu que você za ouviu que você sabe tem a armés ouviu que você